Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Dia do TV, vamos para mais um episódio da nossa série de Futebol DT Hoje para eu fazer um comentário, dar a minha opinião sobre uma polêmica, vamos dizer Cristiano Ronaldo ou Peco Guardiola nessa Champions 18 ou 19, quem decepcionou mais? O Bruno Formiga do Esporte Interativo, na minha opinião um comentarista muito bom, muito inteligente Esperto, galera, para mim um cara muito bom, fez essa, falou sobre isso no quadro Polêmicas Vazias Deu a, entre aspas, vitória para o Guardiola, vitória no sentido negativo, considerando que ele decepcionou mais Mas para mim, galera, a resposta dessa polêmica é até estranha, nenhum dos dois decepcionou, nenhum dos dois Não tem como falar quem foi pior, porque para mim nenhum dos dois se decepcionou com quase absolutamente nada E aí vamos lá, vamos para os argumentos A coisa óbvia, né? A Juve é um time com o seu Cristiano Ronaldo muito bom Tanto é que a gente vê, nas últimas temporadas, apesar da Juventus não ter sido campeã da Champions em nenhuma Ganhou todas as ligas italianas, a Série A, né? Italiana Para quem me fala, mas é óbvio que é a Série A Sim, eu falo Série A porque é o nome da competição, né? Chegou a duas sinais de Champions, em 14 e 15 tomou 3 a 1 do Barça Em 15 e 16 tomou o 4 a 1 do Real Mas sempre foi bem, tanto é que chegou a duas sinais Mesmo com esse 4 a 1 do Real, 3 a 1 do Barça Fez duas finais interessantes O Barcelona abriu o placar no começo do jogo com o Ratic, o Morata empatou E aí depois o Soares e o Neymar no fim do jogo fizeram No caso do Real, a Juve até começa o jogo de um jeito legal O Cristiano abre o placar, o Manzun Kitt empata com aquela meia bicicleta E aí depois tem Casamiro no chute de fora da área E o Cristiano Ronaldo naquela entrada dele, entrou na área Finalizou aquela bola impossível para o Buffon O Cristiano foi um flash ali, super rápido E no fim o Asensio deu o título, deu a época, né? Que era a 12ª Liga dos Campeões para o Real, né? Champion, vamos falar Mas de qualquer jeito a Juve fez duas finais interessantes Apesar dos placares não serem muito legais Principalmente, óbvio, o 4 a 1 Mas fez duas finais interessantes Um time... Pô, a Juve concorre, além dos dois espanhóis Com o Bayern, com o próprio PSG Então não é fácil, né? Comprando o Cristiano Ronaldo, fica um pouco mais fácil A Juve, que já era um time muito bom Torna-se candidata a virar um time excelente Não virou, mas fez um papel interessante Galera, na primeira fase o Cristiano só fez um gol Na primeira fase, na fase de grupos O Cristiano só fez um gol Acabou sendo expulso no jogo contra o Valencia Na Espanha a Juve venceu por 2 a 0 O Cristiano acabou expulso Então ele não jogou contra o Young Boys Na segunda rodada E aí depois, ele ainda teve quatro jogos Fez um gol apenas Que foi abrindo o placar na Itália Contra o Manchester United Partida na qual, inclusive, o United teve uma grande atuação Virou o jogo E conseguiu a vitória Virou o jogo, garantiu Segurou o resultado Ganhou o jogo contra a Juve E aí a gente vai para as fases Para a fase final, não, né galera? A fase final é oitava de final Não é fase final, né? Mas para as eliminatórias Para as fases mais decisivas O Cristiano, galera Com a Juve Ele faz todos os gols do time Nessa segunda fase de Champions A Juve não faz um grande jogo contra o Atlético de Madrid Toma dois gols ali em bola parada Godin e Jimenez Acaba tomando 2 a 0 Depois faz um hat-trick bem interessante Contra o Atlético de Madrid Dois gols de cabeça, um de pênalti Mas com uma atuação interessante Um jogo épico, um jogo difícil Depois contra o Ajax no Holanda O Ajax começa bem O Cristiano desafoga Dá uma tranquilizada Eu vi fazendo o gol Naquele peixinho dele Um gol importantíssimo Aí o David Neres empata Na Itália abre o placar De novo numa cobrança de escanteio De novo numa cobrança de escanteio não, né? De novo de cabeça Agora numa cobrança de escanteio Vai e faz o gol E aí depois Com o Van de Beek e o The Lich O Ajax vira contra a Juve E se classifica Galera, não dá pra falar Que o Cristiano Ronaldo decepcionou Apesar dele na fase de grupos Não esteja tão bem E a gente até dá um desconto Porque a Juve de qualquer jeito Criou condições tranquilas Pra se classificar Não que ele não devesse ter feito mais Mas fase de grupos ainda, pô O cara percebe O time tá bem Então não há uma cobrança Tão necessária em cima dele E nas oitavas, quartas, semifinais Final Fase decisiva O cara correspondeu muito Fez cinco gols pra Juventus